emissoras. Meio dia e cinquenta e sete. Na sequência, as empresas que apoiam os projetos culturais e educacionais da nossa emissora. O coronavírus está circulando entre a gente, então não podemos dar bobeira. O ideal é que ninguém saia de casa. Mas se você precisar realmente sair, já sabe, use máscara, pode ser de pano, feita em casa mesmo. E quando for cumprimentar os outros é pra cumprimentar de longe. Nada de chegar perto de ninguém. Não é frescura. O coronavírus é uma realidade e nós vamos vencer essa batalha. Uma campanha da Rádio Primeira FM. Aos domingos a partir das onze da manhã, programa Cantar Galponeiro aqui na Primeira FM. Apoio JPG Pet Shop Casa Amarela e Despachante Moisés. Atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, entra no ar, o repórter do vale, a voz do povo, a voz da comunidade. Salvador Santos. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, são exatamente uma hora, minuto, uma hora em ponto, uma hora em ponto, chegamos certinho hoje, certinho hoje e hoje vai ter música de raiz, música de primeira, com o nosso amigo aqui, Ludi Santos, grande cantor, deixa eu querer pedir chamar pra você chamar aí a sua família, chamar a sua casa, compartilhar com todos, porque com certeza hoje vai ser uma moda de viola show. Quero mandar um abraço especial a todos nossos amigos que está sempre ligadinho aí na noventa e oito vírgula três, mandar um abraço a todas as enfermeiras, médico, mandar um abraço aí a todos os caminhoneiros, cantores, compositores, mandar um abraço a agentes comunitários de Tijucas e região que está sempre ligadinho, mandar um abraço a todos os supermercados, mercado de Tijucas, que tem muita, muitos funcionários nos ouvindo aí, mandar um abraço também especial aí a todos os camelores de Tijucas, artesões, que está sempre ligadinho, mandar um abraço especial meu amigo Creito aí, Carlos aí, da oficina aí, o Creito Ranger, da moto aí, com certeza um dos melhores mecânicos de moto aqui de Tijucas, um abraço aí ao meu amigo da Tide Casqueiro, sempre ligadinho conosco aí, e o nosso amigo aí mecânico aí, aí com certeza um dos maiores mecânicos de moto, de rali, de trilha, qualquer tipo de moto e ainda auto peça esse cara aí, ó, do lado do Tide Casqueiro aí, meu amigo Creito Carlos aí, o Creito Ranger, sempre ligadinho conosco aí e mandar um abraço também a gráfica PS Prus, mil coisas techs, meu amigo Andrezão, grande Andrezão, o cara é grande mesmo, o cara é muito grande, mandar um abraço também a loja acessível, a loja aqui de Tijucas, mandar um abraço aí ao prefeito Eloy Mariano, mandar um abraço ao vice-prefeito Adalto Gomes, mandar um abraço a todos os vereadores, mandar um abraço a minha esposa, mandar um abraço aos meus filhos, mandar um abraço a todos que estão ligadinho, mandar um abraço ao povo do bairro da Joai que eu tive lá e hoje fazendo a reportagem, mandar um abraço ao povo do Jardim Progresso, a Areias, Praça, é Pirão com Linguiça e quem mais? É muitos bairros que tem aqui, o bairro também do centro, né? E mandar um abraço a todos os comerciantes de Tijucas, sempre ligadinho. Então são exatamente uma hora e um minuto aqui na noventa e oito, eu quero pedir a você que você compartilhasse, compartilhasse essa live e vamos levar alegria, levar paz, levar amor, esperança a muitas casas agora, porque hoje eu trouxe um cantor pra cantar só moda de viola, moda de raiz, Cristi Ralf, milionário José Rico, Zezé de Camargo Luciano, eh Rick Renner, hoje vai ser uma live estourada demais, meu amigo, vamos compartilhar e vamos valorizar o que é bom, porque a música, como diz minha mãe, é saúde pra alma. Boa tarde a minha amiga Matilde Cervera, tá dizendo, boa tarde Salvador, ô minha amiga, um abraço a senhora, um abraço a família aí, mandar um abraço também a Bernadete, Coelho, sempre ligadinho aí, um abraço Bernadete, boa tarde pra você, pra toda a família aí, um abraço aí também, a pizzaria Receita Italiana, uma das melhores pizzas que eu já comi aqui em Tijucas, o cara estourado essa pizzaria, ó Lud, quando precisar de uma pizzaria, é viu, receita italiana, show demais, olha, receita italiana, chamar o Lud pra tancar uma modinha de viola, uma hora, duas horas e só alegria aí, quero falar com você, boa tarde meu amigo. Boa tarde Salvador, boa tarde a todos ouvindo a Primeira FM, quero agradecer os passos aí primeiramente, é a primeira vez que eu venho aí, divulgando o trabalho da gente, é, quero dizer pra você que eu sou muito seu fã, acompanho o seu trabalho, e quer dizer que a Primeira FM tá de parabéns, tem um grande locutor aí, fazendo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, e a gente aí pra divulgar um pouquinho do trabalho da gente, é, cantar umas modas de viola, uma música apaixonada, e enfim, agradar a todos os ouvintes aí da Primeira FM aí. Bacana, manda aqui um oi aqui, a Luciana Fumagalli, tá dizendo oi, boa tarde, Luzia Fumagalli, ô Luzia Fumagalli, conhece? Luzia Fumagalli, eu quero mandar um beijo pra ela, é, minha mãe, quer dizer que eu amo ela, meus irmãos aí, tão tudo ligadinho aí, minha esposa, minha sogra, meu sugo, enfim, mandar um abraço aí pra São João Batista inteiro aí, todo o vale do Rio Tijucas. Ô, coisa boa demais, São João Batista lá, a, São João Batista não tem só calçado não, também tem muito talento lá, né? Não, São João Batista é uma terra maravilhosa, né, assim, que nem Tijucas, e o nosso, nosso vale, né, tem muito artista muito bom aí, e que faz o o povo chorar também, às vezes, de amor, né? Isso aí. Deixa eu mandar uma boa tarde também, meu amigo, cantor aí, cantor tecradista, Adriano Marques, o homem da fronteira, fronteira, eita, que o fronteira aqui não abre, né, cara? Pois, Adriano, tá enferrujado, Adriano. Deixa eu mandar uma boa tarde também aqui, a Marilene Rocha, Adriano Souza, Mari Souza, tá dizendo, boa tarde, Júnior Alves e Sônia Corria com a gente também aqui, e o Adriano fala assim, ó, troca, é o fundo da grota. Ai, 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 esse fundo, esse fundo da grota, é. Olha, vamos começar, antes de começar um pouquinho com o Lude, eu quero começar com a música aí. Vamos, Jean Geovane? Vamos lá. Jean Geovane, pra vocês, meu amigo Vítico. Todo dia a mesma coisa, já consegui fazer. Passa a noite acordado, pensando em você, Vê que estando a seu lado, você parece tão distante, onde está o seu carinho? Seu amor não é E a gente não faz nada. O nosso amor é lindo, te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama, a gente tem que se entender. O nosso amor é lindo, te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama, não deixe apagar a chama, não vivo sem você. Ei, 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 ei Vamos ficar parados em você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apanhar a chama A gente tem que se perder O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apanhar a chama Não vivo sem você Ei, 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 ei Não vivo sem você Ei, 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 ei Não vivo sem você Eita, coisa boa demais! É, já vê que o Ludi quando começa a cantar essas modas fica até emocionado Meu Deus do céu, o coração fica meio, fica mais apaixonado ainda Eita, coisa boa! Ô Ludi, há quanto tempo você toca música, meu velho? Coisa boa! Olha, a música vem na minha mente, no meu coração, desde seis anos de idade mais ou menos Seis anos de idade? É, que eu mexo com música, toco um pouco de violão, um pouco de bateria, dou umas arranhadinhas na acordeão E a gente vem fazendo esse trabalho porque realmente é no sangue da gente mesmo A música, o meu pai é um sanfoneiro, quero mandar um beijo pra ele, dizer que eu amo ele É, inspiração pra gente Quando fala em pai, mãe, a gente fica até meio... Emocionado, né cara? É verdade, é Então, minha inspiração vem do meu pai, meus irmãos também, também gosta de música Eu também, não assim profissionalmente que nem eu, venho trabalhando com as minhas músicas e com meus sonhos Mas eles também são atentadinhos Tem o Lala Santos também, gosta de tocar um violão e cantar Então, a música já vem de berço mesmo então? Já vem da família mesmo, já vem do meu pai, meus irmãos já É, e quero até apresentar aqui o novo trabalho do nosso amigo, Lud Santos Ele deixou aqui um CD, eu queria pedir que você compartilhasse E quem compartilhasse mais, realmente aí nós vamos dar um CD de brinde Pra essa pessoa que compartilhar, entendeu? Com certeza, ótimo trabalho Ele falou pra mim aqui antes do programa em Salvador O meu estilo é música de raiz Raiz Por que música de raiz? Essa paixão, cara? Essa paixão, olha, é uma paixão assim que não tem, enfim, né? Só tem mais amor E a gente é muito, muito fã dos cantores mais sertanejos, mais antigos Zezé de Camargo Luciano, Leandre Leonardo, Chico Rei Paraná, Milionário Zé Rico, Gen Giovanni, Reunegui Solimons E a gente vem sempre ouvindo e vem criando um amor por essas músicas e graças a Deus a gente tá até hoje ainda conseguindo levar esse trabalho pra frente Que realmente a música sertaneja, ela não pode parar, né? Tem que ser cada vez mais e mais e mais, né? É, é, sertaneja hoje de raiz é uma música que a gente consegue ouvir a lei Consegue, consegue Não é que nós somos contra o sertanejo universitário? Inclusive eu trabalho com o sertanejo universitário Os meus shows eu trabalho com o sertanejo universitário por causa das casas de balada, né? Que hoje exige mais o sertanejo atual E também a gente consegue fazer um trabalhozinho também com as músicas mais raiz Quando é um evento um pouco mais pequeno, mas é um evento particular Aí a gente consegue incluir esse trabalho assim de músicas mais raiz Bacana, deixa eu mandar aqui uma boa tarde aqui E o Uri Santos é muito top, canta muito A Liliane Santos canta muito A Bernadette tá dizendo assim, canta muito A Marisa Moraes dizendo boa tarde, Salvador Estamos aqui hoje com o cantor Ludi Santos de São João Batista Nós temos que mostrar ao mundo esses talentos Pessoal, nós temos muito talento Queria pedir que você compartilhasse essa live, entendeu? Vamos valorizar o que nós temos em nossa região Temos talento não só em música, nós temos Palhaço Pipoca Temos Miss Brasil Internacional Temos muitas coisas boas Qual a... Foi a... É... A que fala Bernadette mandou canta muito A Liliane Santos Falou canta muito E o Uri Santos, muito top, canta muito Isso E a Matilde serviu dizendo assim, ó É muito bom O cara canta bem Matilde Matilde daqui Um abração aí E também quero dizer também que eu também faço parte da Tijuca Eu também me criei aqui na Tijuca Foi? Agora assim, ó Dizer os lugares que eu morei aqui na Tijuca foi bastante, sabe? É... Eu tenho... Eu sou natural do São João Batista É... Me criei lá Uma parte da minha vida aqui em Tijucas Morando em vários bairros aqui Conheço muita gente maravilhosa daqui também É minha casa na verdade, né? E um pouquinho em Florianópolis também Então a gente vem fazendo esse trabalho graças a gente Até porque muso, cantor tem que rodar um pouco Se não, não pode mostrar o trabalho Qual a música Que você vai fazer um show Que não pode faltar Que o povo pede pra você cantar E tocar Ô Lude Toca aquela Aí vai Lude Aquela Lude Aquela Ah, tem muita, muita música boa Mas inclusive eu vou fazer essa aqui, ó Que eu tenho certeza que muita gente conhece E qualquer evento que a gente toque o pessoal Opa, essa música Ela é mais ou menos assim Eita, coração velho Eita, coração velho Tudo de Santos E a dor do amor É muito amor Que a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boa de ação E quando a noite Vai sozinha Vai sozinha No parão da aurora Os integrantes da vida do mundo Se achando amor E a dramada noite Estava comigo Quando ele foi embora Fechar suas portas Fechar suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Hoje que não sei o mundo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui nas lona sul Eu ganhei demais E não consigo me lembrar-se quem Qual é o nome daquela mulher A cor da noite na boate azul A boate azul é uma das bastante pedidas também Cara, é uma música antiga demais, né cara? A música que realmente tocou e toca até hoje, né? Toca até hoje Toca até hoje Agora, quero ver se... Eu queria pedir uma pra você De Cristin Ralph Cristin Ralph Cristin Ralph Fazer uma aí bem apaixonada pra todos Oferecer pra minha esposa Que ela gosta do Cristin Ralph também E oferecer pra Dona Matilde Toda a sua família e todos Nossos amigos ouvintes aí Assim, bem lembrada A Dona Matilde ali Ela... Ela... É uma coisa muito certa O que ela falou A gente tem que agregar Abraçar mais o... Porque assim, ó Eu... A gente trabalha com música Mas eu vejo assim Alguns amigos da gente Que fica assim Às vezes até Não querendo apoiar o filho na música Ou em outras artes Porque assim A gente fica um pouco Meio que desprezado, sabe? Então assim, ó O nosso... O nosso estado A gente tem que abraçar mais Porque assim, a gente tem muito Eu inclusive Tenho muitos amigos meus Que tocam demais Que cantam Que... Mas realmente a pessoa vai trabalhando Vai trabalhando E tem que ter um sentido maior Sentir mais E abraçar mais Isso é muito... Muito, muito importante Na vida de um artista Vocês acham que vocês Como cantores da região Do vale Vocês acham que vocês São... Esquecido? Eu acredito assim, ó É... A partir do momento que a gente Trabalha Que a gente tá expondo O trabalho da gente A pessoa que tá no momento Curtindo Ela acredita no trabalho Mas a gente acaba sendo esquecido Realmente É, eu falo esquecido Não pelo povo Porque o povo ama Gosta de vocês Gosta, verdade Agora aqueles que pode Impulsionar É... Aqueles que pode realmente Dar uma moral na cidade Fazer um evento Trazer o Lourdes Trazer o Nando Trazer fulano Olha... Não precisa trazer o Bruno de Marrone Que cara paga caríssimo Caríssimo Traz um cara mais ou menos Bota os caras da região Pra tocar Incentivar Valorizar Porque traz o cara de fora Paga milhões Mas não valoriza O da região É, realmente E a gente tem A gente tem aqui Tem São João Batista Tijucas Canelinha Nova Trento E o que já vem Vindo de berço também Coisa boa Coisa boa Que vai crescendo Já vai tocando o violão Já vai cantando E já vai... Então assim, olha Realmente A gente tem uns artistas Consagrados da gente Que a gente Eu sou um cara Que eu amo de paixão De verdade mesmo Os ídolos que eu tenho Que eu gosto Que eu curto Mas assim A gente consegue também No nosso estado A gente consegue levantar muito Porque tem muita Não só na música Mas no futebol Em outras artes No balé No ator Na atriz A gente tem muita coisa boa Muita gente de talento Juventude Crianças Então isso A gente tinha que abraçar Um pouco mais Apesar de... A gente sabe que tudo É um pouco difícil Trabalhar com a música Mas tudo na vida É difícil A gente tem que correr atrás Do sonho E se dedicar bastante E ter muita fé em Deus Que Deus é o principal Com certeza Deus é a base Para tudo É com você então É isso aí Vamos fazer um... Christian Ralph Christian Ralph então Prazer por prazer É uma música Bem apaixonada também Sim Amém 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 Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor, ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor, eu amo você. Sozinho mais uma noite, viver na cabeça, sozinho sem nós, qualquer prazer por aí, se não for por você, não serve, não quero fazer por fazer, se não for por você, não serve. Se mexe os meus olhos, eu vejo seus olhos, olhar nos meus, se beijo na boca, eu sigo na boca, o gosto do beijo seu. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor, eu amo você. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor, eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu vou te convidar pra você ir lá aparecer, entendeu? O Jaime é um grande tecladista, um grande cantor aí da nossa terra. É, o Jaime, o Jaime é o Jaime do Tibete, é o Jaime Deda, né? É o irmão, é o Jaime Deda, os dois irmãos. Tem o guri do teclado também. Tem o guri do teclado, o Ângelo. A gente tem bastante coisa boa assim na nossa terra aí, graças a Deus, é muito bom. Que bacana, que bacana. Olha, eu quero oferecer uma música, cara, pra o Jaime. Ele gosta de cantar muito do Zezé de Camargo Luciano ou então daquele outro que toma uma pinga retada com o meu nome. Do Eduardo Costa? Do Eduardo Costa. É esse? É, o Eduardo Costa ou do Zezé de Camargo Luciano. Tanto faz. Vou fazer, eu duvido do Eduardo Costa então. Pronto, aí Jaime, pra você e a família aí, ó. E não vai achar ninguém melhor que eu, coração tadinho com a cabeça, não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que em seu sonho não chamam por mim. Acredito, acredito, que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda briga de amor é assim. Você pode nem virar um mundo, quem não é achar ninguém melhor que eu, coração tadinho com a cabeça, não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim. Acredito, acredito, que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda briga de amor é assim. É assim. Eita, coisa boa demais. Segura, Lourdes. Coisa boa demais. O Willis Santos embalando a sexta-feira. Oh, beleza. Olha, Bernadette, assim com ele, Salvador, pede pro Lourdes tocar telefone mudo. Daqui a pouco ele vai. Hoje ele vai cantar muito. Olha, palavra do Jaime. Aqui, o cara é bom. Ô, Jaime, muito obrigado, aquele abração aí. A Valci da Rosa canta demais. O cara é bom. Diz mais, quero aquela música, ó, Samara. Aí, aí, Samara, é? É, outra coisa. Terceira live do Jaime e José, musical, show, dia 20 do sete. Presente na live Salvador dos Santos e Lourdes Santos. Vamos lá, tamo aí, fechamos. Vamos embora. E tá aí, Jaime, tá fechado ele, o Lourdes Santos. Coisa boa. Entendeu? Na live aí. Mandar também um abraço a Marisete. É, Vieta, fazendo parabéns. Mas aqui, gente, cadê a Marisete? É, meus queridos, veio. Boa tarde, queridos. Que Deus abençoe. Tem um amigo aqui, o meu, um cara, olha. Ó, o Roy. O Roy, grande, Lourdes, abraço. Abraço a vocês. Grande, o Roy, aquele abração. O Roy também. É um grande músico, radialista. Ele é... Eu tô esperando o Roy aqui, marcar, que eu marquei com o Roy, uma vez, marquei com você com o Roy. Mas devido a pandemia, não deu pra eles virem. Ô, Roy, aqui ao vivo, eu quero ver você aqui também, viu? O Roy, além dele ser o amigo da gente, ele é o nosso professor, né? É. Ele é muito maravilhoso. Maravilhoso. Claro, é. A pessoa... Cem por cento, Roy, aquele abração aí do Lourdes Santos aí. É, o Roy é show de bola. O Roy é parceiro, parceiro. É, e São João Batista também, o Joel Ricardo, manda um abração pra você aí. Só, Lourdes, você vai cantar lá, faz aquele... Manda aquele abração lá pro Salvador aí. Pô, muito bacana, não. Manda aquele abração aí, Joel. Manda os caras me chamarem no Zab, que tá de todo mundo aqui. Eu quero alegria, chega de coronavírus, porque, meu amigo, só tristeza não. Oi, Denício Neville, tá dizendo, boa tarde. Toca, Raul Seixa. Opa, vamos simbora, vamos fazer um aí pra ver. Então, Lourdes, é muita gente... Pessoal, vamos compartilhando, compartilhando isso que é importante, compartilhar o que nós temos de bom na nossa região. Vai que chega lá, o Lourdes vai lá pra Europa, aí o europeu fala, pô, esse cara é bom. Vou trazer esse cara pra cá, olha aí. Amém, que bom, né? Que bom, então vamos compartilhando, compartilhando e vamos comunicar com você, meu amigo. É isso aí, vamos lá. Telefone, ó, telefone mudo, Raul Seixa, fica à vontade. Vamos fazer um Raulzinho, então. Vamos lá. E aí Mamãe, não quero o seu prefeito, não pode ser que eu seja feito, que alguém pode querer me assassinar. Mamãe, não quero o seu prefeito, não pode ser que eu seja feito, que alguém pode ser feito, que eu me chama a minha timbre, eu te per Gloradão. E aí Eu não sou besta pra tirar a nota de oito ou passinamento, calçó, não foi fora do Durante o que for existir E quem quiser ficar aqui Entra mais fora é você Mamãe, não quero ser presente Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Fiquei sozinho, eu vou capaz Não quero me lhe encontro ao azar Papai, não quero tomar nada Eu já sei que minha parte apaga Todo mundo, toda a minha luz A minha luz Ó, coitado, foi tão cedo Deus me libertei Meu Deus, meu Deus Eu não sou besta pra tirar O da que dói Ou vacinar Eu sou cowboy O cowboy fora da vez Durante o que for existir E quem quiser ficar aqui Entra pra história com você Eita Coisa boa demais Olha, é dia vinte e oito do sete Salvador Então é esse mês Salvador errou Kaká É o dia vinte e oito Vinte e oito do sete Kaká, então Isso aí A grande A Valcida Rosa Grande repórter do povo Obrigado Valcida pelo carinho A família também Um abraço Marisette Pelo menos uma coisa boa Nessa pandemia Uma música Sempre É bom E né? Diz mais É isso aí Salvador Chega de tristeza E o nosso amigo aqui A voz dele tá meia baixa Então eu melhoro aqui Mandar um abraço A professora de história Denise Moraes Mandar um abraço aí O Duy Pinheiro Mandar um abraço aí É muita gente Quem mais tem aqui? Deixa eu ver Isso O Roy tá dizendo aqui Kaká Uma hora dá certo Salvador Abraço Tamo junto Ludi Obrigado amigo Nascia Bidala Grande professor e doutor A Laerte Esperandinho Com a gente Valdeir Peixoto Sempre ligadinho conosco Desi Guger Nelson Adriano Amanda Gomes Tá com a gente O Jeff Susani Tá com a gente Também A Rosiane Perusa Cristian Batista Ivone Silva Alexandre Sandro Eh Denilson Devitt Rosa Maria Evandro Marcos Muita gente aí Participando aí Devitt Pediu a música O cara canta O cara tocou Agora a dona Mandar um abraço aqui ó Bernadette Toca telefone mudo Priscila Tá dizendo Grande Ludi Santos Canta muito Parabéns meu querido Vera Lúcia Um abraço Ludi Aí sim Mais Desenquivo Avelino Santos Aí sim Mais um guerreiro Do bem Olha aí Muita gente aí Parabenizando pela sua voz Todos aí que estão compartilhando aí Estão aí Dando seus comentários aí Com o trabalho da gente E também quero mandar um abraço aí pro nosso amigo William Senna William Senna William Senna É uma pessoa maravilhosa A gente faz alguns trabalhos juntos ali Também tem o Gabi aí O baixista aí Um abração aí pra ele aí E Salvador Eu queria aproveitar um espaçozinho aí E divulgar que a gente tá em andamento Com certeza eu vou voltar aí pra fazer uma live Sobre a Laurinha de Nova Trento Sim, sim A menina tem Ela tem um Uma doença muito rara E os artistas da Não só da região Mas de Praticamente do Brasil todo Hoje Vem fazendo uma campanha Um trabalho Muita, muita Fazendo aqueles pedágio E muitas coisas pras dessa menina Que ela precisa Fazer um tratamento muito especial, né? Em breve eu estarei aí divulgando uma live aí Ludo Santos e Banda A gente vai fazer uma coisa bem bacana aí Pra ver se a gente consegue dar um Fazer nossa parte, né? Fazer uma parte aí Que realmente essa menina precisa muito, sabe? E não só ela Quanto a outra situação que vem acontecendo aí Que a gente tava conversando nos bastidores aí, né? Tem muita gente que precisa Tem muitos amigos da gente Que vem fazendo live Inclusive eu acompanhei algumas lives Do seu trabalho aí também Pra ajudar as pessoas E a gente fica muito feliz Então a gente tem que agradecer a Deus Que a gente tem saúde E a gente pode Doar um pouquinho Que a gente pode fazer, né? Bacana, bacana A professora Denise Moraes Grande professora de história de Tijuca Dizendo boa tarde Salvador E boa tarde Ludo Santos Ludo Esse Ludo veio da onde? Esse Ludo é natural de San João Batista Nasceu San João Morou lá Já teve morada aqui em Tijuca Em Florianópolis Já correu um pouco da Mas o nome é Ludo mesmo? É Ludo de Mar dos Santos Ah, então A gente é meio parente Que bom O sobrenome aí é forte É forte É forte Olha, o Yuri Santos Ludo Manda um abraço Para a galera Da União Batistense Grupo Feminino Do Técnico Lala Alô, União Batistense Aquele abraço É feminino Tem uma menina lá Tentada no futebol É, vê se acontece Se a gente ir lá E fazer aquelas partidas E... Pau pega Um abração aí O Lala Santos O Lala Santos é o meu irmão aí Ah, bacana É, ele é o treinador também Gosta muito de futebol Um abraço Um beijo para ele Enfim, para toda a família aí Da gente aí Que curte o trabalho da gente Que legal, que legal Que legal Importante que... Vé, quando a gente vê Essas pessoas nos elogiando As pessoas Parabenizando Isso nos dá força A gente continuar, né? Muito, muito, muito Eu mesmo tenho Enfimido algumas críticas Porque eu tenho aberto Espaço Para muitas pessoas Que realmente Não tinha muita visibilidade Eu abro espaço Para os artesãos Abro espaço Para um palhaço Para um cantor Para um compositor Entendeu? E também Eu procuro levar sempre Informação com seriedade Com verdade O que está acontecendo Porque mostrar Coisa bonita é fácil Vamos mostrar Os bairros A periferia Os lugares mais humildes Que tem buraco Que tem lama Que tem esgoto Que muitas vezes é esquecido Infelizmente muitos não gostam Mas eu vou continuar Mostrando a realidade Porque Salvador Santos É a voz do povo Olha A Denise Moraes Salvador Vamos ficar de olho Está chegando Três bilhões Para a cultura O presidente Jair Bolsonaro Sancionou Nesta segunda-feira O projeto de lei Aprovado Pelo Congresso Nacional Com ação de emergência Ao Centro Cultural O texto prevê o pagamento De auxílio de seiscentos Mensais para os artistas Informais Como parte de um pacote De três milhões Para a área Que serão transferida Da União do Estado Distrito Federal Distrito Federal E Município A Lei Aldir Blanc Como ficou conhecida Tem o objetivo De ajudar profissionais Organizadores Culturais Que perderam renda Em razão da crise Do coronavírus O texto foi publicado No Diário Oficial Da União Na madrugada Dessa terça-feira Com veto No artigo Que estabelece O prazo De até quinze dias Para o repasse Pelo governo federal A Lei Catorze mil Zero dezessete Estabelece repasse De recurso Financeiro Da União Para os Estados Distritos Federais E Município O valor do repasse Estabelecido pela lei É de três bilhões E destinados Os principais Três finalidades Pagamento De uma renda Emergencial Aos trabalhadores Da cultura Em três parcelas De seiscentos reais Então aí Bacana Obrigado professora Pelo esclarecimento Obrigado professora Por estar Alertando a população Que está vindo Muito dinheiro Para os municípios E tudo agora É coronavírus Saúde 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 E eu quero mais clareza Que está tendo Muita Não estou vendo Nada de clareza Está vindo só dinheiro É coronavírus Vem dinheiro É coronavírus Eu quero saber Com mais realidade O que estão se fazendo Estão se gastando Então é isso Ludi Vamos ficar atento A gente tem que ficar atento Porque tipo assim A verba vem E quantas pessoas Que nem tipo assim Esses casos Que eu citei ali Que a gente em breve A gente vai estar Divulgando uma live Essa menina Hoje ela precisa De 12 milhões Para fazer esse tratamento E um governador Vai lá e embolsa 23 Aí tipo assim Para salvar uma vida A gente não consegue A gente tem que se bater Graças a Deus O povo está batalhando Porque a gente tem filho Eu tenho um Quero mandar para ele Um beijo Leonardo Eduardo Meu filho E agora também Vai fazer Dois meizinhos Nasceu a minha A menina Isadora E graças a Deus Com saúde E tudo E a gente fica se colocando No lugar desse pai Dessa mãe A gente vê tanta corrupção Tanta coisa errada Que vem E enfim Uma vida fica sofrendo Porque não tem dinheiro Porque o SUS não cobre É difícil É difícil Deixa eu mandar Boa tarde Amarelene Honório Boa tarde Rafael Souza Está dizendo Boa tarde Meu amigo Mari Nunes Boa tarde Antônio Carlos Boa tarde Salvador Que Deus te abençoe Obrigado Parabéns Parabéns Pela entrevista Muito bom E outra coisa Tem um telefone mudo Para a gente tocar Vamos fazer o telefone mudo O telefone mudo E tem mais um de Eduardo Costa Estão pedindo aqui É com vocês Eu quero que diz que meu nome Da sua chega Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado De ser um remédio Para curar o seu tênue Quando os seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Tu não pode chamar Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado De ser um remédio Para curar o seu tênue Quando os seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eita coisa boa demais Coisa boa demais Mandar um abraço Ao meu amigo aí Da Mil Coisas Tech Grande adrezão Sempre ligadinho conosco Mandar um abraço aí A minha esposa Mandar um abraço Meus filhos Mandar um abraço aí Meu pastor da Assembleia de Deus Pastor Pimentel Um abraço pro senhor aí Pastor Infelizmente aí o decreto aí Fechou todas as igrejas Eu não entendo Esses decretos aí Essas leis Que os caras criam aí Fecha uma parte Não fecha outra Tá mercado aí Muitas vezes entupido Muitas vezes caixa econômica Lotérica E outros lugares entupidos Entendeu? Rapaz, eu acho que é interessante Que ficam um acompanhando O decreto do outro O cara não tem impulso O prefeito não tem impulso Diz assim ó Queimando essa pagaceira Aqui sou eu Minha cidade vai ser assim Assim, assim Outra coisa aí Os cantores Sem apoio nenhum Tudo fechado Não pode ter nada Ah Salvador Você Você Quer que o povo morra? Não Não pode ter bailão Mas bota o povo sentado Vira um restaurante Vira uma música ao vivo Mas deixa os caras ganhar dinheiro Deixa os caras sobreviver Não adianta fechar Coronavírus vai Vai conviver com o ser humano Enquanto ele não tiver uma vacina Vai conviver com a gente Todos os dias E outra coisa Aqui pra gente Esse negócio de máscara Dizer que protege Eu conheço gente Que tinha máscara E pegou o coronavírus Isso é só uma história A poder o povo Se aquietar Se incomodar Entendeu? E não apertar muito Porque eu digo Eu sempre digo uma coisa Dinheiro Pra eles tem Agora pro povo É uma miséria De seiscentos contos Uma luta Uma fila Uma humilhação Ainda tem gerente Ainda tem atendente Da caixa De fulano do banco Quer tirar onda Quer humilhar Não atende mal Realmente é forte de respeito Mas eu espero que Agora novembro Dia quinze O povo não venda o voto E realmente Vote certo Para mudar Porque chega de vergonha O povo Cantores Dono de van O povo é desempregado Rapaz Uma cesta básica Não conseguir Isso é fim do mundo Irmão Uma cesta básica Um gestor dizer Que não pode Que não tem Que não vai chegar Meu amigo Mete a mão no bolso Algo interessante Eu não vi Um político Dizer assim Eu vou diminuir O meu salário Pela metade Para ajudar Agora do povo Quer tirar Do comerciante Quer tirar Do trabalhador Quer tirar Do empresário Quer tirar Agora desses políticos Com falso Político geral Presidente Senador Deputado Governador Prefeito Todo mundo Ninguém tira nada Realmente É uma vergonha Deixa eu ficar quieto Porque é melhor Porque tem hora Que dá o nervoso Aí fica aí Fica em casa Fica em casa Fica em casa É fácil para vocês Ganhar todo mês Certinho dinheiro Tá na conta Agora o povo Que não tem De onde ganhar Aí fica Fica em casa Vai ficar em casa Vai pensando Fica em casa Meu amigo Ludi Não é fácil Realmente é muito complicado Porque assim A gente trabalha com música Graças a Deus A gente tem O trabalho da gente Mas assim A classe da música Foi os primeiros a parar Todas as classes Estão sofrendo com isso A gente tem muitos amigos E vem Vem dizendo pra gente Assim Poxa É um emprego Tá tudo complicado Aquele pai de família Que tem aquele Teu filho Tem a família Pra criar A gente tem músico Que trabalha com a gente Que a família Depende dele Verdade Ele tá parado Aí eles dizem Poxa O que eu vou fazer Da vida Porque tipo assim A música Ela sustenta Muita família também E a gente parou Na verdade Mas tem os músicos Da gente Tem o cara Que vai lá Levar o som Os DJ que toca Que depende da música Hoje em dia Como é que fica? Hoje em dia É complicado Porque não tem Né Essa situação aí Vem apertando Cada vez mais o povo E na verdade Os políticos Não dão solução Pra pessoa Que realmente precisa Né Eu conheço amigos meus Que tá dependendo de live Negócio né cara Dependendo de live Assim Pra tipo assim ó Alguém fazer uma live Daqui a pouco Arrecadar aquele saculãozinho E dar aquela força Pra ele Pra ele poder sustentar Os filhos dele A mulher A família É complicado É tipo assim ó Poxa O fulano de tal Fez uma live lá Arrecadou tantas cestas básicas Que foi no caso Eu acompanho sempre O seu programa Acompanhe Quando eu Quando eu tenho Um tempinho Eu tô lá Né Sempre ligadinho Eu tô lá ligadinho Até pouco tempo Você fez uma live Maravilhosa Né Recolheu várias cestas básicas Quer dizer assim ó Uma família dentro de casa O pai desempregado A mãe desempregada Chegar alguém Bater na porta da gente E trazer ó Eu vim trazer um saculão É o mínimo Que a gente pode fazer Porque Aí aquela criança Olha aquele saculão É uma alegria É uma alegria Então pessoal Assim ó O povo devia olhar mais Ajudar mais Assim ó Esses Eu digo o povo Esses políticos É Que sabe como Poder ajudar E realmente Fica sempre tirando O povo do corpo fora É E fica aí Tirando o corpo fora Lúdia E fica um negócio De conversinha afiada Meu amigo Se você não aguenta O prantão Não aguenta ser prefeito Não aguenta ser vice Vereador, secretário Isso acontece Dá um cargo pra outro Porque o povo colocou vocês Pra trazer solução E não desculpa Solução e não desculpa O povo quer solução Diminuiu o salário de vocês Pelo menos fica aí Pela metade do preço Entendeu Entendeu Ah Será isso pra mim ontem Ah porque o presidente Jair Bolsonaro Ele Disse Que deu a ideia Meu amigo Eu acho isso Presidente Bolsonaro Eu tô contigo Mas tem que dizer Uma coisa Primeiro o senhor Tem que tirar do senhor O senhor ganhou dois salários Um de policial E um de presidente Tira do policial Ou de presidente Durante três meses Aí o senhor vai ser Exemplo pra muitos deputados Muitos governadores Senadores Porque é fácil dizer Se o governador tirar Eu tiro Não Tire primeiro Quem é o exemplo E depois o outro vai tirar Entendeu É a mesma coisa aqui Eu acho que se tivesse um vereador Que fizesse isso E botasse na imprensa Com certeza O outro vereador ia fazer isso Depois o prefeito Porque se não o fizesse Mas dia quinze Lúdia Tá chegando Tá chegando O povo tá acordando Eu dou glória a Deus Que o povo tá acordando E quinze de novembro Vai ter muita mudança Eu quero olhar na cara de muitos E dar risada Porque muitos vão dizer assim Eu já ganhei Eu tô ganho Eu tô ganho Me aguarde Só musicão Tá aqui nossos amigos Só musicão Coisa boa demais Só musicão Só musicão Deixa eu mandar um abraço aí Ao nosso vereador A Ubaia Que tá sempre ligadinho Conosco também aí Olha, tá aqui dizendo aqui O Marisete A verba vem e vai pro bolso Errado O Michael O Michael tá dizendo aqui Boa tarde Chitãozinho Os objetos que na despedida Você não levou O batom O batom ousado caído no canto da feitiadeira O vencido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de cedo no canto da feitiadeira Vestido de cedo ao seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem daquela que tanto sou Eu também não passo de um trapo Bando-se em minha querida Usado em jogar no canto da vida E não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver Nos copos vazios da negra Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cedo ao seu manequim E eu também te deixou Ainda um cantinho não tem mais valor Se não tem daquela que tanto sou Eu também não passo de um trapo Bando-se em minha querida Usado em jogar no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem naquela que tanto te usou Eu também não passo nenhum trago humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Um abraço também ao vice-prefeita da Alto Gomes Um abraço a todos aí A Sumaya Ferreira Olá boa tarde amigo Salvador Boa tarde Sumaya A Jane Barbosa Júnior Cox Edenício Devitt Nelson Adriano Avelino Santos Edson Souza E tá dizendo aqui a nossa amiga Mari Souza Boa tarde Maurício Poli Boa tarde Maurício Poli Show de bola Vamos lá Olha tem aqui almoço Pedindo aqui a nossa amiga Matilde Pede pra cantar mais uma Do Eduardo Costa Hoje o Ludi Ludi Qual o seu telefone Ludi? Opa eu tenho um número novo agora Vou ter que descobrir ele aí Porque na verdade eu não tive nenhum tempinho de decorar ele Mas é quatro oito Quatro oito Quatro oito pessoal Anota aí Nove oito oito Meia meia trinta e oito oito Ludi Santos Bacana mas você canta em qualquer coisa Casamento, aniversário, cemitério e tudo Qualquer evento que a gente com banda no violão, sem banda e vamos embora Coisa boa A gente quer trabalhar, a gente quer cantar Olha eu quero que você cante uma dessa Entendeu da... O Eduardo Costa Mas eu quero encerrar com um dos... Pra mim um dos rei Rei do sertanejo Milionário José Rico Coisa boa até demais Eduardo Costa Depois a gente volta Amores e mortais Não é só na letra da canção Ou num seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TG As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele tem a sensação De outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenho Só você mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui E vai me ensinar E vai me ensinar a ter As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele tem a sensação E outras vidas E outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está E vai me ensinar Pensamento ainda te desenho Só você mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Amanheceu e ainda não dormi Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Eita Coisa boa demais Esse aí é o Eduardo Costa Pra cantar Eduardo tem que ter voz Tem que ter voz Normalmente seu telefone é 48 48988 663888 Lúdio, de antemão quero agradecer Pela sua presença Agradecer por você Tirar um pouco do tempo E vir aqui cantar umas modas Pra alegar um pouco essas pessoas Tem muita gente no rádio que está nos ouvindo E com certeza dizendo Pelo menos uma coisa boa Hoje eu ouvi Música Música sempre É bom pra alma, pro corpo, coração Então obrigado de coração Pela sua presença Salvador Eu que agradeço o espaço da primeira FM A você Essa oportunidade aí De poder abrir as portas aí Mais uma vez assim Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão Nesse momento aí com a gente aí Curtindo aí o trabalho da gente Que mandaram as mensagens aí pra gente aí Que compartilharam Pessoal do São João Batista aí Um abraço aí do Ludo de Santos aí Terra que eu amo, nasci Tijucas Aquele abraço do Ludo de Santos aí A todos os ouvintes que estão com a gente até agora Esse momento aí Um abraço Um beijo no coração de todos E muito obrigado Salvador Muito obrigado Eu coloco aí o meu nome à disposição aí A qualquer momento você precisar aí Pode chamar que a gente Vai estar presente aí nos trabalhos Que vem acontecendo aí na região Obrigado, obrigado, obrigado Uma coisa que eu tenho falado muito É com alguns Eu tenho conversado muito com O vice-prefeito Adalto Gomes Também a Precandidata Fernanda Mello Tiago Peixoto dos Anjos São pessoas que param pra me ouvir E eu acho que Tijucas Acho que a região do Vale Já deveria ter uma Secretaria de Cultura preocupado Com os talentos da terra Vai ter uma inauguração de uma cidade De um bairro De um asfaltamento Chama os cantores Vai ter uma festa de São João Chama os caras Não precisa pagar pra gente de fora Vim Levar o dinheiro do nosso município Então Paga os caras Paga um valor menor Os caras fazem o trabalho Trazem alegria Valoriza os caras E os caras ganham esse dinheiro E vai pra casa Com certeza É manter a sua família de pé Então Mas eu acho que É O povo acordou O povo tá despertando Eu creio que em 2021 Vai vir muitas coisas boas Pros cantores Da terra Os cantores da região Porque Deus vai levantar alguém Que se preocupe com a cultura Porque música é cultura Música pra mim Duas coisas que eu acho Essencial numa cidade É Trabalhar com os artesãos Que são uma coisa antiga E música Pô Lá no céu Os anjos cantavam Pra Deus Dizem que o louvor mais perfeito É o dos anjos Então a música vem lá do céu E a gente vai desprezar a música Música não Muitas crianças com depressão Com ansiedade Muitos vovôs aí Precisam de ouvir uma música de viola Uma música gostosa pra ouvir É isso E nesse momento difícil Meu amigo então Muito obrigado pela sua presença Realmente muito obrigado de coração Que Deus possa abençoar Sempre com essa humildade Sempre com essa seriedade E sempre aí Trazendo música De qualidade De letra E vamos encerrar com o rei né Eu vou fazer uma Na verdade essa música Ela é tocada Fazer umas lembranças Fica a vontade Faz um poporrizinho aí pequeno É tocado em viola Mas a gente vai fazendo Um violão assim E é despendido aí Fica mais um abraço aí Mais uma vez um abraço aí Do Ludo Santos A todos os ouvintes da Primeira FM Pessoal de São João Batista Canelinha, Nova Trento Tijucas Do Val do Rio Tijucas Aquele abraço do Ludo Santos É mais ou menos assim Facebook é Ludo Santos Ludo Santos Ludo Santos é o Facebook dele aí galera Instagram é Ludo Santos SJB Pronto Pronto Porteira Explora de Prada Riscando a Fronteira Tremei meu cavalo Batulha do barco Cantando um cheiro Uma praça apertado Suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Sendo o seu destino Sendo o seu destino Boiadeiro A boiada foi no caminhão A fogueira noite Eles no galvão O banheiro, a moda, o mar Tem que iria De aplausos da gacina Calciosa Tem mais não Oh, oh, oh Pirão Lembranças por reveram Voz de divino Ajude a arrancar no peito Essa dor Afaste seu pensamento dos meus Porque vamos bem viver esse amor Amando nós parecemos iguais Eu tenho meu Mariela também Pessoal, tô indo embora, duas horas em ponto Fui até segunda-feira, segunda-feira é Nando Nosso cantor Nando Latte, João Batista também vai estar aqui É isso aí, aquele abraço, hein? Tchau!